Olá galera, tudo bem com vocês? Eu espero que todos aí estejam muito bem, sejam bem-vindos a mais um vídeo, um vídeo super legal que é o vídeo de moçambicano com brasileira, um encontro que estão matando a saudade porque já se encontraram há uns, meu Deus, acho que há uns meses, né? Há um ano atrás se calhar, já passou um ano, então acho que deve ser há um ano atrás e estão voltando a se encontrar novamente neste vídeo, então que legal! Minas, né? É muito incrível, Minas Gerais, gente, é show de bola, com certeza, sejam todos bem-vindos, para quem não me conhece aí, eu chamo Eunice, moro em Moçambique, amo o Brasil e os brasileiros... Meus amigos, bem-vindos, já mais um vídeo, eu sou mais de África, eu falo direto de Belo Horizonte, pois é, meus amigos, estou indo encontrar uma grande amiga aqui, já faz tempo, também estou com saudade, ela também está com saudade, então estou indo... Gente, isso é muito legal, eles são totalmente amigos, né? Praticamente se conheceram e todos os vídeos que eles postaram aqui foram muito legais e ela é muito emocionada por conhecer, né? Este moçambicano que está aí no Brasil, muito incrível! Vou encontrar ela hoje, então acompanha esse vídeo até o fim, estou aqui no Terminal Rodoviário aqui de Vilarinho, esse Terminal Rodoviário de Vilarinho, aqui de Belo Horizonte, tá? Vilarinho, aqui ó, estou no Terminal Rodoviário e estou indo pegar o metrô, tá? Olha só o Terminal, o Brasil é muito grande! Vou pegar o metrô, vou por aqui, tá bom? Vou lá pegar o metrô lá, foi pra esse episódio de pegar o metrô, estou nessa estação, acho que já mostrei pra você essa estação num outro vídeo, por aí, né? Acho que dessa terceira vez eu vou mostrar pra você, terceira ou a segunda? É muito gigante! Então vou entrar por aqui, a estação fica por dentro do shopping, aqui ó, passar dentro do shopping, shopping e estação Belo Horizonte, passar dentro do shopping pra lá, é onde tem a estação, tá bom? Vamos aqui, né? Que era acessar ao metrô, a gente tem que passar por aqui, né? Por essa loja a gente passa por aqui, ó, pra ter acesso ao metrô, por aqui que a gente vai passando, não é? Gente, olha só como é grande isso! A gente vai por aqui, a gente tá indo por aqui, não é? Então pra ter acesso ao metrô, tá bom? Tá vendo? Embarque no metrô, aí! Ele já tá bem acostumado, são muitos anos morando no Brasil, então, não vai ser uma eu, aí já fico perdida! Pensa num lugar tão gigante assim, nossa! Belo Horizonte, esse metrô daqui, vocês que é o metrô, que sai daqui de Vilarinho até Eldorado, a última estação dele é Eldorado, é o único que circula aqui em Belo Horizonte, vai até Eldorado. Eldorado fica em Contagem, não é? É um bairro em Contagem, é Eldorado, é onde ele termina, faz essa linha, todos os dias, é o único, não é? Não tem outro não, é o único aqui em Belo Horizonte, é o único metrô, né? Quem existe que faz essa linha, não tem outro não, tá bom? É isso aí, vocês verem aqui em Belo Horizonte, vocês já sabem, tá? É isso aí! Se vocês estiverem em Belo Horizonte, já sabem que vai chegar aqui, nossa! Eu cheguei aqui na estação de metrô aqui, eu não sei se pego isso aqui, eu tenho que chegar por volta das 9h30, ainda dá cedo, né? Não sei se eu pego isso aqui, porque sempre tem metrô vindo aqui, entendeu? Aí eu tô pensando em... Olha o sinalzinho do Wi-Fi aí, nunca falta Wi-Fi nas coisas do Brasil, é muito incrível! Metrô, ônibus, loja, todo lado, restaurante, tudo tem Wi-Fi, acho isso muito incrível! Vou pegar aqui pra pegar outro, pra poder chegar no horário certo, ou pego isso aqui mesmo, não sei, né? Melhor pegar esse aí mesmo, pra encontrar logo essa mulher! Galera, eu compadre uma coisa aqui, que aconteceu, né? Eu saí de casa aí, fui lá pra pegar o ônibus, como tinha que chegar cedo aqui, porque onde eu tô indo pra encontrar a minha amiga, tem que chegar cedo, né? A gente tem que se matar 9h30. E hoje é sábado, e ali onde eu pego o transporte, onde eu tô agora na cidade, é bem difícil pegar o ônibus, até nessa situação, de repente fiz no pássaro, sei lá, de moro, passar, aquela coisa toda. Aí eu saí muito cedo pra poder pegar o ônibus. Cheguei lá no, 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 não sei lá, na parada de ônibus lá, né, aí peguei o que veio primeiro lá, o que veio primeiro tava escrito Vila-Rinho, sabe? Tava escrito Vila-Rinho, aí tava escrito Vila-Rinho, aí eu não vi da onde ele tava vindo. Aí eu entrei na porta de trás, ele abriu a porta de trás, todo mundo entrou lá, pela porta de trás, entende? Pra morar, aí veio o cobrador lá, não é? Aí o cobrador falou, ó, esse ônibus é 10h15. Eu falei, poxa, tá muito caro, essa distância lá onde eu tô indo. Ele falou, é isso mesmo, falou que tava vindo visitá-lo, não sei lá, onde essa cidade fez, sei lá, tá vendo? Aí eu falei, ó, mas é bem caro, é, aí ele concordou comigo. Aí ele tirou os bilhetes, eu falei, tive que pagar, né, não tem como. Tirou os bilhetes ali e me deu bilhete, né, tinha dois, tinha um que tinha que entregar o motorista e o outro tinha que ir, e o outro é esse aqui que tá comigo, aqui, ó. Aí eu falei pra ele, ah, eu tô indo, é, pra, eu vou pegar acho que no metrô, tá vendo, né? E ele falou que esse bilhete, olha só esse aqui, ó, que eu trago ele, serve pra integração no outro ônibus. Mas eu falei, não, eu tô indo pegar o metrô, sabe o que que ele falou? Falou que no metrô, tá vendo? Passa. Então, ele falou, falou, falou que no metrô passa. Aí eu cheguei no metrô, perguntei o segurança lá, o segurança que fica lá, se esse aqui passa ou não. Ele falou, não, esse aqui não passa. O segurança que tá lá, quatro horas, deixa ele, fica lá, é um policial. Ele falou, esse aqui não passa. Cês entendem como é que, então, fui enganado, né? Tão entendeu? Fui enganado. Aí tem que pagar 5,30 de novo, aí gastei quando? Ah, 15 reais, por aí, 15 reais. Só pra ir onde eu tô indo. Não ia gastar tudo isso se eu tivesse esperado um ônibus. Se eu tivesse esperado, ia atrasar, né? Pelo horário que ele chegasse aí. Não ia daí. O bom de tudo é que, pelo menos, ele tinha o valor. Pensa em não ter o valor e confiar que essa aí, esse coisa passa no outro transporte. Nossa senhora, seria um caso, né? Mas como brasileiro, sempre ia aparecer alguém que, se fosse que ele esqueceu, podia ajudar, né? Tipo, nunca falta. Eu me recordo, neste episódio que ele tá contando, lembrei de um momento que também eu subi o ônibus, aqui em Moçambique, eu nunca vim ao Brasil, gente. Às vezes as pessoas confundem as minhas palavras e pensam que eu já estive aí, eu nunca vim. Então, eu estive aqui andando de ônibus, então, andando de ônibus, sabe o que aconteceu? Eu, de repente, quando chega a hora de eu descer, né? Eu abro a minha bolsa e descubro que a carteira não tava lá. Só que, que nem o moçambicano, também é um povo super incrível também. Os moçambicanos também são, sim, um povo muito carinhoso. Logo que eu falei que, eu falei pra cobrador que esqueci a carteira e não tinha como pagar o transporte, né? Eu saí de casa sem controlar que a carteira que fica o dinheiro estava na bolsa. Então, um senhor pagou na hora, falou que, ah, pode deixar já. Aconteceu com ele também e preferiu pagar mesmo. Eu nem pedi, só pra vocês terem uma ideia, eu não pedi, eu só falei, meu Deus, o que vai ser de mim? Porque os cobradores aqui costumam ser um pouco agressivos. Podia falar que eu tô mentindo, que eu não tenho, que eu só não quero pagar, que só estou inventando pra não pagar. Mas eu falei, eu logo fui sincera, eu aproximei, antes até de chegar na minha paragem, eu percebi que não tinha o dinheiro na bolsa e eu falei logo, cobrador, eu esqueci a carteira. Então, fui bem honesta e logo alguém me disse, vou pagar. E eu falei, aleluia, que Deus abençoe aí. E é assim mesmo. Agora, o manjate, eu posso falar que passou essa situação, mas pelo menos tinha o valor pra pagar. Pensa se a pessoa não tiver, aí é complicado, né? Aí vai ficar difícil, se não aparecer alguém de boa vontade pra te ajudar, né? Não terá como. Gente, nem sabia que ele falou de mim nesse vídeo. Que legal, mas é assim mesmo, sabe? Acontece essas coisas. A pessoa até disse sem ter certeza que esse bilhete passava no outro. Então, é normal. Às vezes a pessoa foi na falha mesmo, sem perceber. O pessoal fala tanta coisa lá. Ah, a terceira devia te botar pra sua terra, não sei o quê. Vocês entendem, onde que eu tô agora? Eu tô pegando o transporte. Não tô aqui com o bilhete que até foi enganado ainda. O que que eu vou fazer? Eu vou ficar atrás de 10 reais, sei lá. É só seguir mesmo, não é? Vocês entendem como é que é? Só vem e fala isso aí. Aí eu paguei. Olha lá o metrô. Agora eu paguei o metrô pra pegar o metrô. Então, não tem direito de falar? Tem direito de falar, olha. Vocês entendem? Desculpa, é um desabafo aqui dentro desse vídeo. Tem pessoas que falam coisas que às vezes deixam a gente chateado demais, né? Mas é isso aí. Você que viaja aqui. Vou entrar nesse metrô mesmo, né? Parece que é o único aqui. Acontece. Foi, não. É, e agora tá parado. Vou entrar nesse aqui. Olha lá o que eu tô falando pra vocês aqui, ó. Tá vendo? Olha lá. Del Dourado, Cidade Industrial, Vila Oeste, etc. Aí eu vou descer nesta estação aqui, ó. Vou descer nesta aqui. Calafato. Tá bem perto, né? Não, não tá perto, não. Tá longe. Passa longe. É, tá bem distante, né? Passa quase. E agora nós estamos saindo daqui. Vila Rio, que estamos aqui. Estamos aqui. Nossa. Nossa, tá um pouco longe. Calafato. Aí eu vou descer nesta estação. Olha só. É a última estação aqui, El Dourado. Cidade Industrial também é contagem. É uma cidade de contagem. Tem muitas indústrias. El Dourado é a última estação que ele para. Aí todo mundo desce. Aí eu vou descer nesta aqui. Tá bom? É assim, ó. Olha só, que lindo. Olha só, tudo bem? Olá, meus amigos. Já cheguei aqui na estação. Essa é a nossa estação Calafato. Vou sair daqui para encontrar a nossa amiga aqui. Tô com muita expectativa, né? Depois de um tempinho aí. Tempinho não. Tempão. Passa muito tempo. Tá churroso. Tá churroso. Tá frio também. Mas tá fresco, né? É isso aí. Tá, vamos lá. Mais escadas aqui para subir. Vou subir aqui, mas é tranquilo, né? Então, galera, já falei aqui com ela. Ela tá ali num posto ali. Tá lavando o carro agora, nesse momento, tá? Tá lavando o carro ali. Ah, a emoção é maior. Tem um sacolão aqui. Um sacolão popular. Um sacolão popular ali, ó. Né? Que que é Belo Horizonte. Esse bairro aqui, eu acho que chama-se bairro Calafato. Sei lá, eu não sei, né? Descer Calafato pelo nome da estação que desci. Não sei. Tô deduzindo que seja isso. Muito legal. Não tenho certeza. Mas é isso aqui. E o tempo tá churroso. Tá chuviscando, na verdade. Não tá aquela chuva, assim, muito, muito tensa, assim, não. Tá chuviscando. Veja só como é que tá. Tá, assim, hoje o tempo por aqui, Belo Horizonte e região metropolitana de Belo Horizonte. Tá, desse jeito hoje. Olha os ciclistas, veja só. Olha. Tá vendo? É legal demais, né? Então, ela tá nesse posto. Ela tá ali. Gente, vocês têm uma ideia que esses encontros entre brasileiros e moçambicanos é através de vocês aí, seguidores, que dão sempre aquele coisa, aquela força pra nós moçambicanos. É muito incrível. O brasileiro ama qualquer pessoa, não importa a nacionalidade, não importa nada. Eles têm carinho por todo mundo. É incrível. É incrível mesmo isso. Né? Vocês já vão ver aí. Olha, olha. Eu vou mostrar tudo aí pra vocês, aí, ó. Ela tá aí. Agora vocês vão ver quem que é. Olha só a animação. Tá vendo, né? Tá vendo a mão com o cara aqui? E ela tá aí, ó. E aí, meu amigo. Olha só. Aparecido. Aparecido. Que saudade. E aí, pessoal? Olha quem que apareceu aqui. Tô aí. Gente, meu irmão. Como é que são as coisas? Viajando até, né? Viajando. Viajando até. É. Olha só. Apareci. Queriam ver. Enfim. Enfim apareci. Depois de mil anos, né? Então aí. Vamos ver se já vai dar pra passear agora, porque tá chovendo, né? Ah, vai dar. Vai ficar só assim. Não vai chover. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vai se já viu o tempo. Já vi no... Vai chover não, né? Não, vai ficar só desse. Vamos dar uma passeada numa feira em que tem incerto. Vamos mostrar um combacidade. Depois eu vou levar ele em um condomínio. Vamos mostrar um combacidade. É. Olha só que coisa. A união aí, a amizade entre moçambicanos e brasileiros é uma coisa show de bola. Muito incrível. Olha a cidade. Gente, todas as cidades do Brasil são lindas. Muito lindas. No fim aqui, já encontrei ela aqui, né? Aí, vamos conhecer uma feira. Vamos começar um outro vídeo aí, né? Tá. Já conheci. Já encontrei ela. Já acompanhe. Já acompanhe. Depois de mil anos. Sim, vamos. Vamos aí. Mil anos. Gente, não é só um mil anos. Eu acho que é muito mais pouco tempo, né? Mas que legal que eles estão juntos. Você que não conhece aí o Mandiat, eu vou deixar sempre na descrição. Ela também tem um canal, né? Então, bora lá conhecer que vocês vão amar. Ela sempre receptiva. Tanto com o Mandiat e o outro que esteve também no Brasil, moçambicano. Então, não tem como a gente não agradecer essa mulher incrível. Que recebe muito bem aí os nossos irmãos, né? É isso aí, gente. Um beijo muito grande. Aquele abraço forte. E obrigada pelo carinho de todos vocês. Tchau, tchau. Até o próximo vídeo. Tchau. Tchau, tchau.